Música Estamos de volta com o seu programa multimídia diretamente da loja Irresistível, que hoje realmente essa visita está maravilhosa e agora tenho mais uma novidade aqui para apresentar para vocês, que é uma matéria sobre o carnaval, maquiagem para o carnaval com a nossa make-up oficial Aline Brito. Olá Aline, boa noite, tudo bem? Boa noite Elisa, tudo bem? Aline, fala para a gente, você que é autora das grandes produções das minhas makes, porque está com a gente em momentos especiais, já em longa data, desde a Expocrata, que a Aline vem desenvolvendo um trabalho brilhante com a gente e esteve com a gente nos 10 anos do multimídia. Fala para a gente Aline, como foi essa trajetória? A gente se conheceu na Expocrata, naquele projeto do Luxo, e a gente de lá para cá não se desgrudou mais, porque o seu trabalho é fantástico, superadmiro. Bom, para mim, como eu já disse antes, foi uma surpresa e também foi um presente, né? Porque desde lá, então, a gente realmente não se desgruda e tudo, sempre quando você precisa, sempre você me chama para fazer as makes, tanto sua quanto das meninas, das modelos, então eu me sinto super lisonjeada com o convite. Bom, lá no Espaço Luxo a gente teve uma verdadeira transformação em meio à Expocrata, como vocês podem ver aí em casa, e a Aline foi autora de makes, assim, fantásticas, que me fez brilhar nas noites de Expocrata. E também teve presente com a gente em outro momento muito especial, que foi os 10 anos do Multimídia no Natsune. Bom, eu adorei a festa, para mim foi, assim, ótimo, ótimo, ótimo. Conheci outras pessoas também, né, da área, e só tenho a agradecer a você pelo convite que você sempre me faz. Bom, Aline, agora eu quero que você fale um pouco para a gente sobre make de carnaval. Dá uma dica aí para quem está em casa, porque o carnaval está chegando, e as mulheres, a mulherada já está pronta para curtir o carnaval. Bom, geralmente no carnaval, o pessoal gosta muito de ir para as praias, de piscina. Então, antes de tudo, sempre é bom usar um protetor solar. Para você que não gosta muito de protetor solar, use a base, que já vem com esse fator, para proteção na sua pele. Você pode usar coisas mais leves, dependendo de sol, de praia, ou dependendo se você for para blocos, alguma coisa mais específica, aí você faz aquelas makes mais artísticas, né, com muito brilho, gloss, dependendo da ocasião, de qual for o bloco, sempre tem aquelas melindrosas, com batom vermelho, aquele olho mais carregado. Então, é muita coisa para se trabalhar no carnaval, você não vai ficar sem opção nenhuma, né? Sempre vai ter uma coisa que você vai gostar, desde as básicas até aquelas mais glamurosas, mais cheias de brilho. Você não vai ficar sem opção nenhuma, sempre vai ter uma opção boa para você. Sempre lembrando que é bom cuidar da pele com protetor solar, antes de qualquer coisa, certo? Bom, com certeza uma dica valiosa é essa, porque essas bases realmente foram a salvação, com proteção solar, traz um grande diferencial, porque para quem não gosta de utilizar somente protetor solar, a base com fator solar faz todo esse diferencial, né? Isso, Aline? É isso, porque tem gente que quer uma coisa mais prática. Então, para passar o protetor, para depois passar a base, então já é uma perca de tempo, digamos assim, né? Então, para aquela mulher de hoje, que é mais prática, que tem aquela correria do dia a dia, bom que seja realmente essa base que já vem com esse protetor, né? Para que a pele esteja sempre saudável e com cuidado, sempre tendo cuidado com a pele. Aline, eu sei que você, além de fazer make, assim, para o programa multimídia, de dar essas dicas, você também vem arrasando nesse espaço, porque a maquiagem vem crescendo a cada dia, né? Isso, o espaço das make-up, elas vêm se ampliando, é um universo bem vasto, e você vem realizando aí autoras de grandes casamentos, fala para a gente, formaturas, me fala desses atendimentos, Aline, que a gente vem acompanhando e você tem uma agenda bastante cheia, não é isso? É, isso sim. Sempre tem muitas noivas, os convites para formaturas, debutantes, Então, é um, aqui no momento, aqui no Cariri, é uma área muito vasta, a gente tem bastante maquiadores, profissionais bons, que tem um trabalho muito bonito, né? Que vale a pena ser reconhecido, e eu me incluo nesse pacote, né? Com esse pessoal, que está lutando para ter seu espaço, né? Então, assim, para mim, hoje, aqui no Cariri, a gente não tem essa deficiência desse profissional, né? Bom, Aline, para quem quiser contratar o seu serviço, fala para a gente como que faz. Bom, eu tenho a minha rede, né? A rede do Face, Instagram, minhas redes sociais, né? Que vocês podem me contatar, que é aline.brito, com dois T's, e tem meus telefones, tem todos os meus contatos lá, e qualquer coisa, só me procurar, me ligar, que eu estou à disposição. Bom, está aparecendo aqui na sua tela os contatos da Aline Brito, e com certeza eu super indico, porque vale muito a pena, e realça simplesmente a nossa beleza feminina ainda mais. Bom, eu gostaria de agradecer a sua participação, Aline, no Multimídia. É sempre uma satisfação estar com você. Ah, eu que agradeço, Elisa. Muito obrigada. Agora acompanhe mais programa Multimídia.